Galera do Peleja, hoje é um Peleja Drops mais do que especial. Eu vou mostrar pra vocês em primeira mão o trailer do nosso próximo documentário chamado Todos Querem Colo-Colo. Então dá uma olhada que eu acho que vocês vão adorar. Um dos maiores clássicos do futebol sul-americano é contado por muita política e muita rivalidade histórica. O futebol chileno é apaixonante. Em Chile há dois tipos de homens, os colo-colinos e os anti-colo-colinos. De alguma maneira se apasivou porque estávamos todos frente ao televisor vendo como ia ir a Colo-Colo no próximo partido. Tudo o que eu fazia quando joguou na Europa se escondia. Tudo o que eu fazia jogando no Combo se escondia. Não se sabia nada. Nústros club em dictadura, como muitas outras organizações sociais que havia no nosso país, foi intervenida. É certamente escalofriante pensar que eu vou, fim de semana, tras fim de semana, em um lugar onde torturaram a muitas pessoas. Com censura, com violação dos direitos humanos. A gente precisa falar de algo. E esse algo era futebol. E era Colo-Colo. Gostaram? Então fiquem ligados que no dia 2 de outubro, semana que vem, na terça-feira mesmo, tem lançamento do nosso documentário. Lá no Cinefoot, no Museu do Futebol e também aqui nas nossas redes sociais, no canal do YouTube e também no Facebook. É isso galera, a gente se vê. Falou, um abraço! Lá no Cinefoot, no Museu do Futebol e também aqui nas nossas redes sociais.